Sejam muito bem vindos amigos e amigas do canal Classificarros Hoje temos aqui uma Honda HR-V na versão EX-L Um veículo com muita tecnologia, um ótimo espaço interno Acabamento de primeira linha e está disponível aqui no nosso canal E hoje vamos conhecer alguns detalhes específicos desse lindo veículo HR-V traz uma frente imponente com detalhes cromados Faróis de milha Rodas de liga leve Aero 17 Com perfil do pneu 215-55 Um veículo muito bem cuidado pelo seu antigo proprietário Também traz indicadores em LED de seta no retrovisor Maçanetas cromadas Seu interior é revestido em couro O banco do motorista apresenta ajuste de altura O seu forro da porta é parcialmente também em couro Com maçanetas cromadas e vidros elétricos nas quatro portas Ao comando do motorista temos o travamento central de vidro Travamento central de porta Ajuste elétrico dos retrovisores E rebatimento também dos retrovisores A abertura da tampa de combustível é feita internamente no veículo O volante também conta com regulagem de altura Temos controles de estabilidade Temos controles de estabilidade Abaixo do console central Temos entradas USB Temos duas entradas USB HDMI E tomada 12V E para vocês que gostam de todos os detalhes Essa é a chave da HR-V Uma chave canivete com aberturas de porta Veículo com um pouco mais de 90 mil km rodados Veículo com um pouco mais de 59 mil km rodados Veículo muito bem conservado do ano de 2016 Temos uma central de entretenimento Com navegação GPS Uma central MP3 com conexão Bluetooth de ótima qualidade Temos o ar-condicionado digital Câmbio automático Com um modo esportivo Por um torque Para um motor com um pouco mais de desempenho O freio de mão Da HR-V É um freio de mão eletrônico Temos o assistente de partida em rampa Para as trocas De marchas Um pouco mais esportiva No modo esporte Temos as aletas Pedal shifts Para trocas manuais Temos um volante multifuncional Revestido em couro Um volante com controles De mídia Controles de piloto automático Controles da conexão Bluetooth O volante apresenta detalhes em Black Piano Aliás, o veículo todo apresenta esse detalhe Podemos ver que Quando desligamos O ar-condicionado Quando o veículo está desligado Ele fica totalmente apagado Sem nenhum vestígio Veículo extremamente novo Temos um porta-luva com um bom espaço E lembrando a vocês Mais uma vez Que todos os carros da Clássica Carros Contam com o certificado de garantia E de procedência Temos molduras Molduras cromadas Para saídas de ar-condicionado Para saída de ar-condicionado Um veículo que atende muito bem Todos os tipos de público Anda bem em todos os tipos de pavimento Você encontra todos os detalhes No canal da Clássica Carros E para mais fotos Especificações técnicas E o preço Vocês encontram no nosso site Que é o classificarros.com O cinto de segurança Apresenta regulagem de altura Na parte traseira Temos encosto de cabeça Para todos os ocupantes Os bancos da HRV São bipartidos E rebatíveis Com sistema Isofix Para facilitar a fixação De cadeirinha Temos tomada 12V Para os ocupantes Da parte traseira Encontramos a mesma qualidade Empregada nas portas dianteiras Também nas portas traseiras Revestimento parcialmente em couro Vidros elétricos Maçanetas cromadas Um veículo com um ótimo espaço interno Um adulto Senta confortavelmente Atrás do banco Do motorista E lembrando a vocês Mais uma vez Para mais detalhes técnicos Especificações do veículo Preço Fotos E todos os detalhes Vocês encontram no nosso site Que é o classificarros.com Essa versão do HRV Traz câmera de ré Um porta-malas iluminado Com um pouco mais de 430 litros De capacidade E com seus bancos Bipartidos e rebatíveis Essa capacidade pode se estender Gostou do veículo Quer conhecer um pouco mais de perto Nos faça uma visita Estamos localizados em Campinas Na rua Carolina Florenci Número 410 No Jardim Guanabara Tem veículo na troca Precisa de financiamento Vem para a loja O nosso telefone de contato É o 19-3243-6665 E esse é mais um veículo Da classificarros Negociando veículos E fazendo a mira